A operação para retirar o rapaz da rede de galerias pluviais começou às duas e meia da manhã. Foi depois de ouvir gritos de socorro durante a madrugada que coletores de lixo chamaram o corpo de bombeiros. Foi preciso uma retroescavadeira para abrir o asfalto e resgatar o homem. O local não permitiu acesso, rompendo ali a grelha que tampava esse bueiro, não era permitido acessar e nem retirar. Então era necessário fazer uma perfuração, então a gente solicitou através do nosso plano de auxílio mútuo a Secretaria de Obras da Prefeitura de Rio Verde, onde foi uma máquina e também um técnico lá que conhecia o mapa desses dutos subterrâneos ali onde a água escoa. O que foi fundamental para marcar o local ali de fazer a perfuração e o sucesso da retirada da vítima. O rapaz de 20 anos estava desorientado e precisou passar por atendimentos enquanto ainda estava dentro da rede de águas. Ele estava perturbado, mas atendia a comandos, a gente manteve o contato verbal com ele, porque tinha também o receio que ele poderia sair do local e se perder, se distanciar. A gente ofereceu para ele uma manta térmica, que ele reclamava, se queixava de bastante frio, e também oferecemos hidratação para ele oral, porque ele solicitava reclamando sede. Quando nós o tiramos, ele também confuso, com algumas escoriações. Essa boca de lobo aqui foi utilizada como um ponto de comunicação entre o corpo de bombeiros e também entre o rapaz. Depois de três horas de atendimento e de abrir esse buraco aqui na área central da cidade, eles finalmente conseguiram tirar o rapaz. O homem disse para o corpo de bombeiros que tinha ido a uma rave no domingo e que na hora de ir embora, ele ouviu algumas vozes pedindo para que ele entrasse dentro de um buraco lá na região do Barrinha. E foi o que ele fez. Depois de ser resgatado, o homem foi encaminhado para a UPA aqui da cidade. A galeria, aquela tubulação, é um espaço confinado, ou seja, em própria ocupação humana. Então naquele ambiente pode ter desde deficiência de oxigênio até mesmo a presença de um gás tóxico. Sem falar na questão do risco de ocorrer uma precipitação. Tanto é que nós efetuamos a retirada do mês, mais ou menos 30 minutos ocorreu uma precipitação. Então essa água da chuva ali que adentra essas galerias poderia ter levado ele a UPA por afogamento. Para a polícia, o homem poderia estar na rede há muito mais dias, desde sexta-feira, já que ele teria fugido de uma abordagem policial. Através do telefone Disque Denúncia, nós recebemos a informação de que havia um foragido da Justiça nas imediações do Hospital Santa Teresinha. De pronto, uma das equipes da CPI deslocou até o local e de posse das características avistamos o indivíduo. Que também, ao avistar a equipe, empreendeu fuga adentrando diversos lotes baldios. Durante as diligências, tivemos a informação de que o mesmo havia adentrado dentro de um córrego na localidade. Foi realizado um circo policial com várias viaturas que estavam realizando a operação nesse dia. Mas, infelizmente, o mesmo não foi localizado. A dona Maria mora bem em frente ao local. Ela acompanhou tudo de perto e acordou assustada com o barulho das máquinas. Acordei assustada, menino, com barulho aqui. Quando eu vi, estava o corpo de bombeiro, a polícia. O rapaz tinha um mandado de prisão em aberto desde novembro por tráfico de drogas. Depois de ser atendido na UPA, ele foi encaminhado para a delegacia. O indivíduo era de alta perigosidade. Estava pendente de manter o mandado de prisão por tráfico de drogas. Mas o mesmo possuía também vários antecedentes criminais. Como roubo, desacato, poste ilegal de arma de fogo e latrocínio tentado. Então, diante desse fato, o mesmo foi conduzido à DP, onde foi conduzido ao presídio local.